Deixe-me te contar de coração A nossa gente nunca esquece Quem sempre faz pela gente Que bom te ter novamente Por amor a Iguadu Por esse amor Eu tô com a Gendô Eu tô com a Gendô Por amor a Iguadu Por esse amor Eu tô com a Gendô Eu tô com a Gendô Terra da telha De leste a oeste De norte a sul Vota no 15 Com todo o amor Que tem por Iguadu João Alencar é o nosso vice Braços no céu E por aí E por aí Quem bate Quem bate Quem sabe Sabe Desfrutar dessa energia Do calor que vem da rua Quem bate Quem sabe Sabe Desfrutar dessa energia Do calor que vem da rua Me beija Me leva Me deixa mais contente Pra frente Pra frente Nossa vida vai Nossa vida vai Pra frente Pra frente Nossa vida vai Quando mando figurino Pra frente Pra frente Nossa vida vai Nossa vida vai Pra frente Pra frente Pra frente Nossa vida vai Quando mando figurino Me leva Me leva Já foi Tribulante Da nave Ambulante O destino A felicidade Quem bate Quem bate Quem sabe Sabe Desfrutar dessa energia Do calor que vem da rua Quem bate Quem sabe Sabe Desfrutar dessa energia Do calor que vem da rua Me beija Os braços, gente! 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 Os braços, gente!